Música E aí, e aí, começo, cê sabe que pra fazer o verso, aqui eu tô inércio, porque eu vou bater aqui no Tiago Skip, uso de escape e você me escapa do beat, não sei se é três rima, pra mim já tá tranquilo, amigo, nunca se esqueça, minha luz no pensamento, seu cabelo na cabeça, é diferente, agora cê arrepende, a sua ideia paga, mas a minha rima acende, só que você não entendeu, sou consciente, meu cabelo, cor de luz pra transmitir a cor pra minha mente, aí é muito pesado, cê sabe que transcende, e conteúdo, quando eu rimo, irmão, sempre acende, sempre acende, você gostou do rap, sabe que eu fiz de alma, ali cê balançou, seu peito até bateu palma, então meu chá com o Skip tem a manha, cê falou que é pesado, mas aqui é só na banha, que peito sem inteligência, ele bateu falta pra sua falta de ignorância, mas aqui, eu perdi o beat, né Skip, mas eu vou voltando na rima, agora eu faço o hit, cê que faz o hit, e aqui sem conversinha, vai senta no sofá que cê é mó almofadinha, cê que já entendeu, agora se arrepende, no sofá cê vê TV e aparece o The End, não aparece o The End na levada, é a mofada, isso é real, você ama fadas, mas você não entendeu, sou de quebrada, onde o conto é de farda, e você tá fardado a nada, cê falou demais, agora sente nesse fardo, eu vou... Ele pediu, já corta, e agora não se espanta, ele pediu, foi pra cortar, eu já cortei sua garganta, aqui é diferente, o Skip te ensina, se cortar minha garganta, aqui só vai, é vazar rima vamos lá família, que barulho para cima do LC, Skip, 2 a 0 Skip, terminou, começa, eu quero ver, quero ver, sangue, xeraca, a mão pra cima, quem não tiver tá cuidando no boticão, os cara que não tá levantado antes, olha, xeraca, querem ver o xeraca, ai! Ai, pobre, não dá? Te Sabe, calma aí, calma aí, calma aí... Tá com a mão no poloso... O cara já tá caçando o braço, ó... Gol! 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 A Venho aqui bem tranquilo, chapado na noite fazer poesia Eu sei que a rima é quente, você só manda suas rimas bem frias Sabe que é filme terror, meu chapa, agora cê tá no albergue Seu nome é Titanic, porque sua rima é igual um iceberg É, igual um iceberg, cê tá ligado que agora eu venho no verso embaçado Quero o LC da aula de rap, ei, cê sabe que minha rima é iceberg Pois eu rima aqui no talento, rima iceberg afunda MC fraco, sem pensamento Falou demais, né? Agora aqui nessa jangada, cê tentou ser engraçado, mas aqui não teve graça a sua piada O skip tá de novo, vem no beat, cê não entendeu Agora aqui o LC não entendeu o que aconteceu Há muito tempo, né meu chapa, isso aqui é improvisação E agora é o seu caixão Só que eu tô rimando sério, isso aqui não é piada MC que é irônico, por isso que eu brinco com as palavras Ó, sua rima já de chava, vai vazar rima do seu sangue, esse é um chame Só que o LC é diferente, eu sou tipo crioulo, esse é o meu vasilhame Cê que agora tava, tava entre os lobos, falou ali demais e foi fogo contra fogo Cê falou que ia afundar, cê perdeu sua fé Cê vai falar de barco, mas cê tá contra a maré Então meu chapa, agora cê já naufragou Cê falou nessas rimas fracas suas que cê gaguejou Só que eu não entendi que eu mato esse cara e ele vira presa Eu tava contra a maré com a minha fé sem corrente, levando as correntezas Ó, MC fraco pra mim, é claro que eu faço a minha poesia Eu não vou dar um salve no cão que eu não sou MC de brisa, mas não curto maresia Não curti maresia, agora o skip se joga Não curti maresia e maré porque é criança e ele te afoga Tudo aqui já passou nessa vida, meu chapa aqui cê não vai gaguejar Deixa o skip nadando nas ondas que não é só no hype que eu sei surfar Você não surfa no hype, mas você tá nos lares LC se afoga e se afaga em novos mares Você não surfa no hype, minha rima é verdadeira Cê é trouxa no mic, personagem com Rafa Moreira Vamos lá família, barulho pra quem gostou das rimas do skip LC Barulho pro terceiro Barulho pro terceiro Barulho, 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 barulho Você começa Terceiro round, skip começa Goal, 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 goal Skip tem levada e tem flow nesse ringue Cê não entrou pegada, também não tem swing E eu falei de luzes, agora foi a nocaute Pensamento que é fraco, a que já tomou blackout Eu não tomei blackout, meu verso é improvisado Não é blackout, eu escrevo no quarto apagado Mas você não entende, eu faço rima por rima No cabo apagado, eu faço iluminar rimas Sei que era tudo, mano, cê já deu sequela Minha rima ilumina, até escrevo a luz de vela Falou pra caralho, cê deu sono e eu já durmo Se deixar ali uma vela, eu acendo ela e fumo Você acende ela e fumo, legal, mas fica mudo Apaga sua vela e veleje conteúdo Pra mim, cê é muito fraco, meu mano aliado Seu nível não é nivelado e hoje você vai ser velado Cê fez joguinho, aqui já falou tudo A melhor parte mesmo do freestyle é ficar mudo Abaixou a cabeça e é fácil perceber Bateu aqui já de frente e é fácil de você perder Sou bem capaz, eu posso ficar mudo, mas te mato com sinais Pra mim, cê é muito fraco, meu mano eu não briso Mostro o dedo do meio, com rima eu sinalizo Ah, eu sei cê sinaliza, isso é rima boa Sinais me lembrar, ET escrevo um disco que voa Né meu chapa, agora já tá entendido Suguei o seu conteúdo, cê já foi abduzido Eu já fui abduzido, legal irmão ET sem humildade esqueceu de manter os pés no chão Mas você não entendeu, a riu a rima caçua Mantenho meus pés no chão, mas minha mente alcança a lua Vamos lá família Barulho para cima do skip LC LC 2x1, muito barulho para o skip